Música Se prepara porque acabou de ser revelada oficialmente pela Microsoft a data do evento Xbox, o show dos jogos do Xbox de Julho. Então vambora, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho. E não esquece de participar da grande promoção do canal, onde você pode ganhar até um Xbox One S All Digital com um ano de Game Pass Ultimate. O link do vídeo ensinando como você faz para participar está aqui embaixo na descrição. E vamos de uma vez para a notícia porque ela é boa. O perfil do Xbox oficial no Twitter acabou de revelar a data do show. E a data será dia 23 de julho aqui no Brasil a partir da 1 hora da tarde. Mas com um pré-show acontecendo lá com o Jeff Kinley do Summer Games Fest uma hora antes, a partir do meio-dia. Então sintoniza aí, já anota na sua agenda e não esquece porque no dia 23 de julho, a partir do meio-dia, né? Você já pode ficar ligado no show do Xbox. No caso, o nome que eles estão dando é Xbox Games Showcase, que vai acontecer no próximo dia 23. E teremos uma live aqui, você pode assistir ao vivo também aqui com a gente no canal Só Xbox. Aqui no dia do evento a gente vai fazer uma live com tradução simultânea e vai ser bem bacana. Espero que você não perca esse dia porque teremos aí a mostra de vários jogos em desenvolvimento que a gente nem sabe. Jogos aí do Xbox Game Studios, teremos aí Halo Infinite, Hellblade. Teremos também vários jogos ainda não anunciados, não revelados. Jogos First Party, não são jogos de terceiros. Teremos jogos First Party, jogos desenvolvidos pelos estúdios Xbox e também jogos desenvolvidos por outros estúdios em parceria com o Xbox Game Studios. Esperamos aí que tenhamos ótimos jogos. Queremos realmente ter vários jogos de peso aí para início de próxima geração e também para a gente poder jogar no nosso Xbox One atual. O que você está esperando desse dia 23 de julho? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu estou bem hypado, né? Muito hypado e parece que o relógio não anda mais, o tempo não passa mais. E você, comenta aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já de som só Xbox falou, tchau pessoal!